Que teve uma tentativa de homicídio, o Mesquitinha já tá comigo aqui pra trazer essas informações. Mesquita, meu querido, que prazer falar com você. Eu tava com uma saudade arrombada, agora quando eu vejo você, meu dia clareia, meu coração palpita, minha vida fica muito mais alegre, eu fico muito satisfeito, com alma lavada. Quando eu lhe vejo, meus problemas se acabam. Boa noite, meu querido Mesquita, tô com você. Olá, boa noite, meu amigo Luiz. Boa noite a todos que assistem o MN em 40 graus. Obrigado pelas palavras. A Recíproca é verdadeira. Você é um grande cidadão, querido, parnaibano, que fez história na sua vida profissional aqui na cidade de Parnaíba. Até hoje, as pessoas lembram, falam, comentam do Luiz Carlos Júnior, da Rádio Alternativa. Aliás, da Rádio... Atlântica. Atlântica, isso. É, extinta a Rádio Atlântica e você fez história nessa cidade. Atlântica, eu trabalhei, eu trabalhei aí na Rádio Atlântica, era na Atlântica FM, trabalhei na Educadora e trabalhei na Igarassu. Foram as três rádios que eu trabalhei aí em Parnaíba, as duas AM e uma FM. E você trabalhava com o Júnior Reco e ficava me esculhambando, que era meu concorrente. Eu trabalhava de tarde, você trabalhava de manhã lá e ficava me esculhambando, jogando pilero em mim. Não existe isso, não. Mas ainda assim, eu gosto muito de você, você é um cara legal, mesmo que tinha. Eita, Luiz. Olha, Luiz, hoje nós vamos falar aqui do que aconteceu no início da tarde, nesta quinta-feira na cidade de Parnaíba, ali na Avenida Francisca Borges, onde em uma escola aconteceu uma tentativa de homicídio, mas não foi contra alunos da escola, mas sim contra o pai de um aluno que havia ido pegar o filho na escola. E na frente desse colégio, que é o colégio Marielise Borges, é o nome do colégio, nome complicado, mas o pessoal sabe qual é, sabe identificar, fica ali nessa avenida, no bairro Reis Veloso, quando este homem acabou sendo surpreendido por criminosos que efetuaram disparos contra ele. E o que é que ele fez? Tentou fugir dos algozes, né? Correndo, adentrando a escola, pulando o muro da escola e indo em direção a Matagal, a terrenos, outros próximos ali na Redondeza, e a polícia realizou uma operação na tentativa de capturar os atiradores. Eles conseguiram prender os atiradores e prender também uma outra pessoa que se diz parente da vítima e que estava ali tentando vingar essa tentativa de homicídio. Você vai acompanhar os detalhes agora. Ela tem um bom conhecimento de uma tentativa de homicídio ali na escola, na Avenida Francisca Bosch, né? Então, a viatura do batalhão, do novo batalhão, do 27 BPM, né? Juntamente com a Força Tática, ROCAM e o segundo batalhão, nós colocamos para o local, né? E lá, realmente, constatamos que uma pessoa foi vítima de tentativa de homicídio. A pessoa lá, do sexo masculino, chegou para deixar o filho na escola, não para pegar o filho na escola, e foi atacado por dois indivíduos, né? Em uma moto, com colete de mototáxi. Efetuaram um disparo de ponto 40, porque foi encontrado um estúdio no local, né? E saiu em fuga. Então, as viaturas foram para o local e lá a suposta vítima já tinha saído do local, né? Ela fez uma rota de fuga por dentro do colégio, né? Colocando até em risco lá as crianças. Ela saiu pelos fundos da escola e foi feito um cerco policial. E nesse cerco policial, a gente conseguiu localizar lá numa casa dois indivíduos, né? Que ao avistar a equipe da ROCAM, entraram nesse terreno. Foi encontrado dois indivíduos com duas armas do calibre 38, dois revólveres, com dez munições intactas. E um indivíduo, um terceiro indivíduo, se encontrava dentro da mata, né? E isso trouxe bastante dificuldade para as equipes, devido a mata fechada, muita unha de gato. Mas a gente conseguiu localizar o terceiro indivíduo. Qual a participação desse que chegou por último aqui? Esse terceiro indivíduo, ele relata para a polícia, né? Que ele foi lá, né? Armado lá para socorrer o parente dele, né? Segundo ele, a vítima da tentativa de homicídio é parente dele. E ele relatou também que esse parente dele estava ameaçado e ele ficou sabendo que eles tentaram matar ele. Ele foi para lá para tentar, né? Apoiar esse amigo dele lá. Foi armado. Foi armado. E aí, nesse intervalo, ele se deparou com a polícia e tentou fugir na área de mata. Mas com muita dificuldade, graças à bravura dos nossos irmãos da PM, dos dois batalhões, do segundo, do 27, do 24, né? A gente conseguiu lá, numa operação muito grande, fazer a prisão dele. Esse indivíduo, ele é muito perigoso. Contra ele, ele é acusado de vários homicídios aqui na nossa área. Bastante perigoso, né? Mas para encerrar a ocorrência, nós trouxemos todos para a central, né? Estamos apresentando aqui para a Polícia Civil para que ela faça os encaminhos necessários, que ela investigue, né? Para ver realmente a participação dessas pessoas nesses eventos aí. Tá certo? Pois é, está aí a fala do suprante do 2º Batalhão Major Osmar em Parnaipa, que é o Major Bernardo, que esteve acompanhando a sua operação com as equipes, né? Como ele bem frisou, dos diversos batalhões aqui da região. 24º, 27º Batalhão e o 2º Batalhão Major Osmar nessa situação aí, porque a princípio a informação é de que o tiroteio era dentro da escola, teriam atingido crianças, mas claro, né? Quando a polícia chegou, foi então constatada a veracidade dos fatos e a ação policial acabou com o êxito com a prisão desses homens. Luiz? Acerto, Bisquitinha. Queria agradecer mais uma vez a sua participação em informações diretas desse litoral tão maravilhoso, agora que infelizmente a gente traz tanta notícia ruim. Isso a gente vem mostrando aqui e, de certa forma, eu tenho notado até uma diminuição por causa da polícia que vem fazendo o trabalho, rondas ostensivas aí no litoral, governador Rafael Fonteles, o secretário de Segurança, que eu tenho aí um apreço muito grande, porque Chico Lucas tem feito realmente um trabalho diferenciado. É gente nova no poder, né? Quando tem gente nova no poder, os caras têm garra para trabalhar. Obrigado, Mesquita, pela participação, meu querido. Qualquer coisa, traga novidade aí do litoral para a gente, viu? Tanto sua fala, Luiz, inclusive, lembra, né, que na terça-feira teve uma operação aqui na cidade onde 14 pessoas ligadas ao tráfico de drogas foram presas por força de mandado de prisão. Então, não só Parnaíba, Luiz Correia, Focal, Lusilândia, toda essa região está tendo a ação enérgica da polícia no combate à criminalidade.